Eu acho que perfeição não existe Eu acho que ele tá maravilhoso Ele tá bom, tá maravilhoso Mas perfeição não existe Glória pros meus amores Glória pros meus amores A luz do sol invadirá as flores Glória pros meus amores A luz do sol invadirá as flores Glória pros meus amores Glória 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 A CIDADE NO BRASIL